Lá em Apucarana, a polícia civil tenta identificar o homem acusado de um furto que aconteceu dentro de um supermercado. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Vamos ver. As imagens mostram o suspeito chegando ao supermercado. O acusado aproveita o momento de distração da vítima e pega a sacola que estava no carrinho. A mulher denunciou o caso à polícia. Ela acredita que foi seguida pelo suspeito, já que antes de ir ao mercado, estava no banco, onde sacou o dinheiro e guardou na sacola.